Olá, vamos então dar início aí do nosso curso de Android, né, nesse primeiro curso eu vou estar utilizando o Android Studio, vai ser um curso para iniciantes, para quem está iniciando, vou fazendo aí outros modos mais avançados, voltados também a aplicativos e eu estou fazendo também, já preparando aí o material, né, para o curso de Android com Delphi, eu ensinei aí, tem muito material em Delphi, muitos alunos pediram para que eu mostrasse, né, fizesse um curso ensinando a trabalhar com Android dentro do Delphi, até mesmo para que eles possam trabalhar, né, com essas aplicações, com esses sistemas que nós criamos, voltados aí também para rodar no Android. Aqui, vamos trabalhar com Android Studio, como eu falei nesse curso, né, você pode baixar a última versão do Android Studio e baixar o Java também, que é o JDK. Como que faço que eu faço isso? Digita aqui, ó, Android Studio no Google, perfeito, e entra nesse primeiro link aí, que é develop.android, é onde está o site padrão aí da Android que disponibiliza, então, esse software aí, que é até então o software mais poderoso, vamos dizer assim, para trabalhar com desenvolvimento Android. Era muito utilizado o Eclipse com Java, mas eu mesmo não aconselho, né, dá muito, muito erro, muito problema. O Android Studio veio para derrubar o Eclipse aí e veio para realmente dominar essa área aí de programação voltada para Android. Aqui nas ferramentas, você vai ter algumas informações, né, a resolução do meu aqui está meio ruim, deixa eu ajustar ela aqui, ok, com Ctrl menos aqui, não sei por que ele não abriu corretamente. E aqui vai ter a opção do download do Android Studio 2.0, a última versão que estiver aí, né, estou gravando em abril de 2016, eu não sei quando vocês irão estar acompanhando, então, é interessante que vocês baixem a última versão aí do programa. O outro que vocês vão precisar vai ser o JDK. Só digitar JDK aqui, ó, entrar no primeiro site da Oracle e aqui ele vai te dar as opções para que você possa baixar, né, as versões aí do JDK. Vou clicar aqui em Download JDK. Você vai marcar aqui que aceita os termos e baixar de acordo com a sua plataforma. Estou utilizando o Windows 7, né, 64 bits e vou baixar então este arquivo aqui. Já tenho baixado os dois, não tem nenhuma configuração padrão aí, né, diferenciada na instalação. É só dar um duplo clique, instalar o JDK, avançar, avançar, avançar e pronto. Vem no Android Studio, a mesma coisa. Avança, avança, avança. Ele demora um pouquinho, é um pouco pesado aí, né, para que você possa instalar, mas é bem tranquila a instalação. Então, de início, nós precisaremos desses dois programas aí. Tendo instalado, eu vou abrir aqui, inicializar o Android Studio, né, para que nós possamos, então, trabalhar. Ele tem algumas ferramentas que disponibiliza inicialmente. É interessante que vocês entendam sobre essas ferramentas, pois algumas delas nós precisaremos instalar para que ele rode em vários dispositivos, né, vamos dizer assim. Deixa eu só ir iniciar aqui. Em alguns momentos do curso, eu vou estar dando pause durante as aulas, justamente porque esse carregamento, principalmente nessa parte inicial, onde nós vamos criar o emulador, que é o nosso AVD, eu vou explicar a partir da próxima aula, passo a passo. Então, tem alguns carregamentos aí que demoram um pouquinho, apesar de eu estar aqui utilizando um computador até razoável, né. Eu aconselho que vocês estejam trabalhando com pelo menos 4GB de RAM. A configuração que eu estou trabalhando aqui é um Core i7, com 8GB de memória RAM. Então, é um computador aí, até razoável, né. Dá para trabalhar tranquilo com ele. Então, o meu abriu aqui, ele carregou o Android Studio. Se for a primeira vez que você estiver iniciando, ele vai abrir uma tela de configuração inicial. Pode fechar ela para que caia na mesma tela aqui em que eu estou. Eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo da configuração. Então, não seria necessário configurar inicialmente. E aqui dentro do Android Studio, né, nós vamos ter os menus na parte superior. Aqui na parte à esquerda, nós vamos ter o projeto, né, da nossa aplicação. Aqui vai ser onde vai ficar a parte visual visual dessa aplicação e os códigos. E à direita, onde nós vamos ter aqui, né, algumas ferramentas para poder utilizar. Isso após a gente criar a nossa primeira aplicação. Então, eu explico aí o passo a passo assim que nós criarmos a aplicação. Aqui vai ter, então, uma barra de ferramentas, que vai ser um dos recursos que nós mais iremos utilizar dentro do Android Studio. E para a gente poder, então, criar um novo projeto, uma nova aplicação, é só vir aqui em File New, que você vai ter a opção do New Project. É a mesma opção que aparece para vocês a primeira vez que vocês abrem aí o Android Studio dentro daquela janelinha em que eu falei, né, que seria aí exibido. Então, eu vou clicar aqui em New Project. A partir da próxima aula, nós vamos estar criando a primeira aplicação, configurando esta aplicação e instalando aí, né, o SDK Manager com os recursos necessários para rodar Android aí dentro do sistema operacional. Então, eu vou clicar aqui.